As unidades de saúde de Pato Branco estarão priorizando durante toda a semana a aplicação das vacinas contra sarampo, cachumba, rubéola, gripe e covid-19. No sábado, todas as unidades de Pato Branco estiveram abertas para vacinação. A técnica em enfermagem da unidade de saúde do Pinheirinho, Alessandra Rauch, lembra como o esquema vacinal vai funcionar durante a semana também. A campanha da influenza agora, ela se estendeu um pouco mais para as crianças, né? Então, anteriormente a campanha era de seis meses a crianças menores de quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. Agora a campanha será de seis meses a crianças até onze anos, né? E pessoas idosas, grupos prioritários, gestantes mantêm a vacinação, né? A campanha do sarampo também, ela se estendeu até o dia vinte e quatro de junho, então a gente convida os pais que por alguma eventualidade não puderam comparecer às unidades de saúde e trazer a criança, que compareçam, né? Que é muito importante a vacinação. Além do esforço no dia D, no último sábado, o esquema vacinal vai continuar durante a semana, aqui na central de vacinas e também em todas as unidades de saúde de Pato Branco. A Secretaria Municipal de Saúde quer ampliar para acima dos 95% a cobertura vacinal em todas as faixas etárias aqui de Pato Branco. E a gente lembra também o esquema especial para as doses de reforço contra a Covid-19. Então, a partir desta segunda-feira, nós iniciamos com as doses de reforço, tá? Primeiro reforço ou terceira dose, como algumas pessoas chamam, para pessoas de 12 a 17 anos, né? Os adolescentes, eles entram agora também para a dose de reforço, mas precisa ter feito a segunda dose há mais de quatro meses. E continuamos com o reforço também para o restante da população maior de 18 anos, que fez as últimas doses, a segunda dose há mais de quatro meses, também o primeiro reforço. E começamos o segundo reforço, né? Para quem já tomou há mais de quatro meses, a partir dos 50 anos de idade agora. E aí E aí Obrigada.